De novo, porque a minha câmera começou a ficar ruim, o vídeo parou de repente, porque eu já gravei muito, então eu voltei a gravar, vai estar ali na frente. Eu não sei se tem 40 reais, tomara que sim, mas eu não sei se tem, eu estou nervoso. É, mas eles já sabem, eu falei, então eles já escutaram, então para que falar de novo, a gente já escutou, para que falar de novo, a gente está quase na entrada, é da saragem.